Vê se toma muita do que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero o bico gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Chata é o revêndio e teu pau é o esticolor Ai, 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 você me dá muito calor